Minhas amigas e meus amigos, boa noite. O tema que eu estou lendo, com nossa amiga Orva, para hoje, fala sobre a cura do pijado do corpo e da mente. Hoje é o tempo que se desenvolve aqui no centro do trabalho de cura. E certamente vocês estão aqui porque vocês estão sentindo dores. Dores do corpo, dores na alma. Aonde se origina essa dor? Por que você sofre? Alguma coisa de verdade rara? Deus te dou para você para a felicidade. Deus te dou para você para viver uma vida de alegria e de abundância. Se algum de vocês pensa que pode curar o corpo ou a alma usando remédios químicos ou outras características alternativas, eu acho que você está enganado. Que não é como seria muito proveito. Quando você pega um carro novo na confeccionária e o cartão é feito, o que é que você faz? Você derruba o carro ao fabricante. Quem fabricou o carro e quem conhece, eventualmente, o desejo que ele está apresentando. Eu digo para vocês, mas eu não tenho nem dúvida. Quem foi que ele nos fez? No meu entendimento, nós somos criaturas que vivemos de Deus. Somos filhos de Deus criados na sua imagem. E se alguém pensa que pode consertar a sua boca sem entrar em contato com Deus, que é só que está enganado, ele poderá perder remédios parianílicos. Mas ninguém consegue se curar se não voltar ao pai. Ninguém consegue curar o corpo se a alma se é ferida. Então, eu pergunto, como é meu irmão, como é meu irmão, que você se comunica com Deus? Existe um livro, cujo nome não me recorda, mas que no meio do livro tinha umas inserções, com algumas mensagens. Uma dessas mensagens dizia assim, Existem aqueles que falam de Deus? Mas ninguém consegue calar e ouvir Deus falar. É incrível para uns, mas muito claro para outros. Deus está lhe falando o dia inteiro, das mais diversas formas. Um aviso, uma música, uma informação. E como eu estava sendo, na época, o que aconteceu com o meu filho? Para ver como Deus nos fala e como a gente consegue enxergar a sua vida. Meu filho e minha filha tinham as economias e me perguntavam o que a gente fazia com elas. Eu disse que nos dias de hoje, quando a economia que existe, é que a gente vai fazer a comprar um imóvel. Pelo menos um imóvel qualitado, uma renda, todo mês. E eles me indicaram com uma loja para comprar. A loja é curta, de frente a fundo, mas não há loja de largura, de frente, e consta de quatro portas. A negociação é perfeita e, realmente, o dinheiro estava curto. Eu disse a ele e a ela, eu paro diante, um negócio que, se for um problema de dificuldade, nós acharíamos uma solução. Dendo que eu poderia me ajudar, eu vou olhar você. E eles fecharam a negociação da loja. Mas, alguns dias antes de concluir o negócio, o vendedor disse, A outra loja que fica junto, ou seja, é saquinho da porta, também é a minha filha que estava a dizer. E a resposta do meu filho foi a seguinte. Meu amigo, se o dinheiro que eu andava para comprar uma loja, quanto mais está doas. E a coisa começou a enfurecer. Não se falou mais no assunto. E o dono da loja, entendendo que o cristal ia fazer alguma melhora para poder tornar deutável, resolveu pintar essa quinta porta. E o que foi que ele fez? Acompanhou a pintura das outras quatro. Então, quem olha de fora, vê cinco portas, todas iguais. Dando a entender que é um imóvel único. Quando eu passei pela porta, um dia que a amiga passada branca, hoje é azul e branca, acompanhando as outras, disse que parece que o dono da loja não sofre. O que é que Deus está me dizendo com isso? Deus está me dizendo que estou tentando cá para os botões. E se você tiver calma e tranquilidade, mais tarde pode ser que a negociação seja feita. Mas, meu amigo, eu estava um paciente. Mas, eu fiquei calmo e disse para o meu filho, fique calmo e tranquilo, porque se tiver que ser sua, vai ser. Deus está falando com você. Para mim, eu vi o alômbro, não tem uma visão direta, vai ser sua. Não é que, passada mais uma ou duas semanas depois, o proprietário insistiu e disse, olha, eu vou lhe contar que você não está sazinha. Mas, essa loja está cheia de problemas, de dívidas. Mas, você pode assumir as dívidas. Se você assumir as dívidas, você ganha a vacuna. Então, em outras palavras, ele deu a solução do problema. O adívio que existe, ele está parcelado. Então, se o meu filho assume o financiamento, automaticamente, vai ter que abatê-lo e preço combinado. E, de feio, refeio. A negociação, e a gente não parla dessa outra, essa aqui, que ela está de cima da loja, que ela dizia, a pintar a porta. Mas, eu pergunto a vocês, que sentido teria, ou o que teria dado na cabeça desse homem, de resolver pintar todas iguais? Na minha linguagem, eu estou acostumado com isso, eu, eu tenho um amigo, eu já tenho meu canal de comunicação com ele, ele falou, disse, calme, porque vai ser sua. Deus tem maneiras muito simples de falar. Por exemplo, existem em Coriás, um curador, um médium curador, chamado João de Deus. E, depois, existe um livro que conta a história dele. E, muitas, muitas pessoas que foram visitar João de Deus, e, em busca da cura, da cura espiritual, soubessem a existência de João de Deus nos consultores médicos, onde se fala de tudo. Ele está se aguardando, comendo, atenta, e começa a se soar de tudo. Então, diz, eu conheço, eu vou ouvir falar, de uma pessoa que vai encolhar a cura. Ouviu, foi, conseguiu segurar. Quem foi que fez com que aquela mulher trouxesse esse assunto à lavaria? Ninguém disse, por que aconteceu? Falou, não, não é, nada acontece por acaso. São canários que Deus tem para nos falar. Mas, se você, que está com todos os seus problemas em solução, cheio de tantas coisas, de todas as coisas para fazer, não parar, você não vai perceber que Deus está me falando. É costume nosso, talvez, pela correria do dia, pelos problemas que temos, de tentar resolver os nossos problemas por nós próprios. Você sai de casa e bate o carro. Você conta, primeiro você vai xingar, vai xingar o outro, e agora você tem uma discussão, porque a culpa sempre é do outro. Depois você vai se chatear, porque vai se detonar para o carro do estímulo, que o carro esticou até a frente da casa. E depois você tem uma reunião marcada, que vai fazer que o mundo não puder comparecer. E você não sabe o que é 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 o que é. Às três horas da tarde, quatro horas da tarde, você começa a ler e a presenciar o que é o que seja o ônibus. E aí você forma nesse estômago, e por fazer tudo o que é 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 o que é. E a pergunta é a seguinte, Deus, você não cuida de mim, você se abandonou, passei um dia horrível, é mais loucado. E Deus pode dizer que um pouco não teria, em instante algum, porque me procurou. Em instante algum você lembrou que eu sou o seu pai e que procurou para lhe ajudar. Nós tentamos viver de tudo por nossos próprios meios. Tem aquela história que diz que a pessoa andava na praia, e enquanto andava na praia havia quatro pegadas, mas a tempestade dele. E então a pessoa, por meio da tempestade, corria e olhava para o chão e só havia duas pegadas. E então passava a tormenta e ele se queixa. Meu Deus, no pior momento, você se abandonou. Aí Jesus diz, não é assim, não foi exatamente assim como você está vendo. Na hora da tempestade, eu carregava você. Então, nós, além de não lembrarmos que somos filhos de Deus, que só Deus pode fazer a paz que precisamos, a cura tão necessária ao nosso corpo, ainda reclamamos. Porque Deus não é um preencheiro. Deus não é um que faz de conta, que tem que fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E, inconscientemente, é um hábito nosso. Eu quero, normalmente, salário. E aí começa a pedir, eu quero minha salário, eu quero minha salário, todo dia, primeiro, eu quero minha calóide. Pode ser que o menino consera até chegar ao limite da paciência do pai e comprar a calóide. E ele vai ter a visita dele. Mas eu não se cansa. Eu não me paciei. Para você poder viver alguma coisa a Deus, diz assim no Evangelho, peça que você conseguirá. Mas é só pedir, pedir. O Deus é um Deus que está ali para receber nós ao contato? Não é não? Você primeiro tem que lembrar, vocês e eu, de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros do pai. Somos iguais e semelhantes a ele. Então, você tem que ter essa convicção. Você não pode dizer o seguinte, eu sou eu e Deus é uma solução que está lá em cima. Porque quando eu precisar, eu vou e o outro. Não é. Você e Deus, eu sou. Eu e Deus, todos, eu sou. Deus está comigo todo o tempo. Eu tenho essa crença. Tendo essa crença, eu começo a ter fé. E a acreditar que ele comigo, eu sou o que eu posso. São Paulo que dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu e Deus estamos juntos. Eu tenho a consciência que sou o filho dele e tenho a fé. Mas não basta com isso. Preciso que você tenha confiança na vontade de Deus. Porque nem tudo o que você pede para você é bom. Irmã, você me dizia isso. Não pensa nada a Deus. Porque você não sabe o que é que eu vou para você. Eu posso dizer, eu tenho um carro hoje. E eu tenho que dar um carro. Mas será que isso é bom para mim? O que é que me espera lá fora? Na rua? No esconderijo? No ambiente do mundo humano? O que é que me espera? Poderá ser nada, ou então poderá ser um assalto, um acidente, uma batida, em que eu saia verificado? Quantas e quantas pessoas ganham os seus pais, cargos ou mortos em que se acidentam? Então, eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei nem se perto do meu dia de hoje. Como vai terminar? Mas Deus são. Então, vamos lembrar de uma coisa que eu já citei uma vez. Suponamos que um anjo se dirige a mão de você, mulheres, e diga assim. Você achou graça diante de Deus? Você vai levar um filho. Certamente, com a mentalidade que eu não tenho nos olhos, essa mulher vai dizer. Sim, mas quem é você? Quem mandou você a mim? Vai dar um filho ou um, porque as casas do meu pai devem fazer de mim. E a minha família? Pois vai ter tanta confusão, que o santo vai dizer, olha isso, eu vou procurar outra. Agora, analisemos o que ocorreu com Maria. Uma mulher humilde, simples, também de Deus. Ela recebe o anjo e o anjo diz, achaste graça, pera o Senhor. Este dará a luz a um filho, chamará a mãe de Jesus. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, sem a vossa vontade. Vejam que atitude maravilhosa, que demonstração de confiança na vontade do mar. Maria não imaginava que ia sofrer tanto grande a vida pública de Jesus e que eu teria a luz que caia de morto no seu colo. Maria sabia que o Pai, nosso Senhor, estava acima de mim e que sabia o que estava fazendo. E passado o sofrimento, vem a glória, vem a glória da ressurreição e a certeza de que tudo o que Jesus pregou é certo, é bom para o homem, para o seu presidente, é para a sua evolução. Então, se nós não temos a certeza de que somos filhos de Deus, se nós não temos a convicção de que Deus está conosco através da fé e se nós não confiamos na vontade do Pai, nada pode ser feito. É simples, quando você termina o seu dia e resolve manter o contato com Deus, certamente, não se acertou até por um hábito ou por um vício, a maioria das nossas agrações são agrações e perigos. E nos esquecemos de agradecimentos de Deus, nos esquecemos de dizer, meu Deus, eu sou a sua criação e estou aqui para lhe servir. E Jesus, seu demonstração e que veio ao mundo para servir. E aquele que for o menor, se quiser ser o maior, que siga. Então, recordemos, quando São Paulo se caminhava para a cidade de Damasco, para poder perceber os cristãos, cavaldando, ele foi tomado por um caralho e caiu o cavalo. Na hora que ele caiu o cavalo, ele foi tomado por uma luz muito forte, muito intensa. E ele, que era uma pessoa estudiosa, ele que percebeu os cristãos que tiveram um profundo conhecedor da lei de Moisés, sentindo-se o conflito entre a sua mensagem de Moisés e a mensagem que Jesus trazia, a mensagem de Jesus, a mensagem da libertação, ele viu dentro daquela luz a necessidade de tornar claro as coisas. E aí, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Anteriormente, Deus pergunta, Saulo, Saulo, por que me intercede? E a resposta é, olha essa, Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo se torna um servidor, número um, criador dos alicerces da América Católica. Que maravilha seria a nossa oração, dizendo, meu Deus, o que é que o Senhor queres que eu faça? O que é que eu posso fazer por aqueles que não é o meu redor? Tanto desprezando em mim, eu sou um agraciado, eu tenho vida, saúde, alegria, tenho materiais, amigos, eu tenho tudo o que eu posso precisar. E o que é que você usa disso para poder verificar aquele seu irmão menos favorecido? Se você o esquece, você também vai ter sucesso. E aí vem os concritos, e aí vem as dúvidas. Que sentido tem a nossa vida, se ela não for dirigida a voltarmos para Deus? Viemos de Deus e vamos voltarmos para Deus, quer que irás ou não. Deus é ineginável. Mas o caminho de volta para Deus é um caminho livre, que a gente vai escolher, vai ver como dizer. Eu pergunto a vocês, não para me responderem, mas para vocês refletirem. O que é que vocês têm feito de sua vida? Eu trabalho, eu construo prédios. Claro, se você não trabalha e não cumpriu prédios, a coisa não proveriria, não aderir ao processo, não aderir aos empregos. Até o lucro que eu coloco oficialmente, é uma coisa justa. Ah, eu tenho um grande escritório de advocacia, ou de serviços, o partido de serviço que cobram, tudo isso é natural. Mas onde está o objetivo de você ser consultor, ser advogado, ser professor, ou ser médico? Se é tirar benefício da condição, você está deslizando e batilhando no mesmo lugar. Mas eu uso a sua condição, o seu objetivo de servir a Deus, você está crescendo e é ruim. Então, se eu sou um grande consultor, se eu aumento lucros, eu vou procurar ser um empreendedor justo. Vou procurar que os salários dos meus funcionários sejam justos. Vou procurar para toda a existência que o lucro intermito. Se eu sou médico, vou procurar, sinceramente, aliviar primeiro a dor daquele que sobra. E com o dinheiro que eu vou receber, eu vou ter uma vida muito boa, longe, certo? Mas ainda vai sobrar um pouco de dinheiro e eu vou ter esse dinheiro para dar assistência a uma pessoa que necessita, que eu conheço. Então, você está fazendo justiça social com os seus recursos. O que você está fazendo, equiparando o mal e o mal e o evangelho? Você está amando. Você está sendo bem-correndo. Você está servindo aquele que está ao seu redor. E isso agrada a Deus. E se Deus se sente Cristo como você, Ele está sempre, cada vez, mais e mais, lhe protegendo, lhe iluminando, abrindo os seus caminhos. E nisso você consegue paz. Paz. Não é a paz da televisão, a paz do deprido do exército. Não. A paz dos contratos. Você tem 50 bombas, eu não tenho 50 bombas. Então, estamos em paz. Porque eu não vou dar a mão em você, porque eu sou da mão em você, porque eu sou da mão em mim. Isso é aquele que tem força. A paz de Jesus vem de dentro. Como ele dizia, eu, eu vejo a paz, não como um mundo puladão. Eu vejo a paz, a minha paz. E é essa paz que nós precisamos cultuar. A semente dessa paz está dentro de nós. Mas se nós não alimentamos dessa semente, essa paz não vai ser possível para nós. E viveremos no suprimento. E no suprimento, pior ainda é como suprimento, é na ignorância, no desespero. Eu não sei o que acontece comigo. E aí, da medicina normal, você parte de outras ferramentas, das soluções, que lhe levam a situação de pior. Você não aguenta mais, não comece o mal ao remédio. Ele deve for fazer uma medicão para lá. E dessa pouca, está se tomando até uma droga. Vai embora todas sejam drogas. Ou seja, eu estou perdido. Você está perdido com aquela ovelha que estava lá no deserto. O homem levava a droga para o campo, era um cem, uma se perfeita. Ele não pode acertar a terra da terra que é uma propriedade dele, como se fosse um filho dele que não passou. Então, ele diz até 29, ele leva os paraqueles. E diz assim, o fim da parada, nenhuma ovelha se temperará. E o que somos nós, se não nós somos as drogas do renome de Deus? Algum de vocês daqui teria uma família, teria filho e abandonaria o fim? Nunca. Por mais que ele tenha esperado para isso, nunca. E nós temos como prova disso, às vezes, lá nos focando as cadeias. São mal-feitores que estão presos e as mães desses mal-feitores, como quem diz, é mal-feitor, mas é meu filho, eu estou aqui para a parada. Como a mãe que chega na delegacia e diz, meu filho é mal-feitor, você tem que ir ao lugar, vai frente a ele. Isso é uma prova de amor, desejando que o filho se recupere, se regenere. Nós estamos no mesmo livro em relação a Deus, que o nosso Pai. Não podemos esquecer que ele nos ama, que ele está presente, que ele abre as portas do coração para recebermos. procuram recordar pontos e quantos exemplos que existem no Evangelho. Como o filho pródigo, o filho diz para o pai, meu pai, me dizia a vaca de morança, que eu vou ganhar o mundo. E o pai, para não contrariar, sabendo e respeitando a sua condição, dá-me a sua vaca. E ele se manda pelo mundo, gastando tudo o que podia, e cunha. E acaba pobre e abandonado num chiqueiro, porque não quer nem sequer quem morre com eles. Aí ele diz, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou ser um trabalhador, porque não funcionava qualquer na fazenda dele, mas pelo menos que ele come comida, ou pão de habitação. E o que acontece? Quando ele vai retornando, o pai, e o servo, e seu filho está voltando, ele sai correndo para receber o filho, porque o filho retornou à casa do pai, ele abre os braços, recolhe o filho e dá uma mesa de festa. O filho, estava perdido, retornou à casa do pai. Não é simplesmente um exemplo, uma história, é uma realidade para nós. O Deus Criador está em coração aberto esperando que nós voltemos a Ele. E se você está cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de dificuldades, você, você é o maior promovidor do mundo, ele não é simplesmente melhor colher, ele é de perdoar. E se você pedir perdão, que é o perdão dele, que é carinho novo, ele vale de perdoar de novo, porque ele não quer perder você. Ele sabe que você é parte da sua criação. Você tem o que fez. Se você erra, se você é fraco, é como Deus que fez fraco. então você pode dizer, meu Deus, você é o que fez fraco, que eu sou aquele pior, então o que é carregador do meu amigo? Porque se eu criei, criei na ignorância. E é o que nós, mas Deus sabemos. E ele sempre responsável, ele sempre feliz por ser chamado para contribuir na obra da sua evolução. pais e mães, que coisa mais dolorosa que é que um pai ou uma mãe o desprezo de um tempo. E nós desprezamos Deus, mas não é uma vez na vida não, quase que constantemente. Porque se assim não for, não estaremos sofrendo como sofreram-nos. quando você vê um acidente na televisão ou no jornal, você passa na estaca e você vê um acidentado em um motoqueiro e você fala, não, esse é quase um motoqueiro, esse é o que você está fazendo piruete pela rua, você está desprezando, o irmão que ele tem ali, ele é um motoqueiro com os sonhos que ele tem, ele tem que ser um irmão hoje, amanhã e sempre. E tem o outro que está lá em cima e fazendo uma dor, que pode estar no pior que é um motoqueiro. e a vida é que se mete em arte de julgar. Nós julgamos o dia inteiro. Passa uma mulher, naturalmente bonita, bem vestida, mas a gente, na outra conta, emite uma nota. Passa um homem, uma lata, alguém de praia, dá uma notinha. Em tudo, nós comentamos, julgando, colocando as nossas opiniões que nós não estamos tentando de entrar com ele. Porque eu sei que ele faz isso. Eu sei que ela é aqui. Não olha, não tem espelho em casa, não olha para si. Quando às vezes nós somos muito piores do que qualquer princesa, qualquer espelho ao nosso redor. Onde está, meu irmão, onde está, meu irmão, a sua humildade? Eu não sou melhor do que vocês, mas a mesma pergunta para mim, onde está a minha humildade? E nós somos um aconelhóis. Nas mínimas coisas, nós somos um aconelhóis. Eu me lembro de uma ocasião, era no mês de junho, mais ou menos, e eu fui na praia do Forte, pois naquele dia o sol estava maravilhoso. Como era assim, no dia interno, a gente até aproveita esses momentos. Então, eu cheguei na praia, e saí correndo para a água, e comecei a nadar. Nadei, 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 e comecei. Quando eu disse que foi, vamos voltar, eu comecei a voltar pela casinha. Mas senti que a minha esponha estava tendendo a vida. Levantei o braço e chatei a minha filha. Mas longe, ela não ouviu e pensou que eu estava adendo a minha filha. E deu a deles. Mas na verdade, eu estava me acolando. Eu disse, vou, acho que é bom. mas numa praia bonita, cheia de gente, menina pra caramba, eu ligava o socorro, não falei isso não, e quando eu andava, quando eu andava para a casa, quando eu não pude mais, ela vem com o cagal perto, eu disse, minha socorro aqui, por favor, eu gritei, o rapaz veio, mas na memória eu dei pé. Eu já estava na altura de pegar o que eu estava fazendo, mas eu não criei por socorro. O que depois analisia também? Por orgulho. Eu achei que seria uma homenagem para mim muito importante ir lá na praia e pedir socorro. Em compensação, eu estando na praia e vendo o que eu não disse socorro, vou lá correndo e vai junto e acho que fez o correto, porque se ele não fosse pedir socorro, ia acabar morrendo na coragem. É uma besteira, não é? Mas é orgulho. Quantas vezes você oferece uma coisa ou outra e fala, não, não quero não, não deixa falar. Orgulho. Orgulho. E conta-se que um pastor evangélico, a gente está pensando em um livro certo, ele pregava muito ao violar e ele sofre um acidente. Fica durante vários meses no hospital e quando ele fala de sair e se envolver, tem a quebrar as pernas, parece. Aí chega um colega que é um pastor e começa a conversar com ele. Chega um outro e diz, tudo bem, posso fazer alguma coisa por você? Você quer um lanche? Não, obrigado, não quero. Chega outra pessoa, também da própria igreja, e faz a mesma formação. Você tem uma coisa que eu posso fazer com você para cuidar de você? Não, não quero que eu vou pegar. Para cuidar dos seus problemas, deixe-o aqui. Quando eles saíram, o primeiro pastor que estava junto com o argumentado disse, você está tomando uma atitude incoerente. Porque quando você estava bom, você dizia para os outros, vamos provocar seus livros, simples, acertar suas ajudas e agora que você está na cama, você está me sentindo orgulhoso. Você não fez nem sequer qualquer alguém a lhe ajudar, o que é que está se passando para você? E ele então caiu em si. Doutro ou três dias depois, chega um outro pastor e diz assim, o que é que eu posso fazer por você? Ele já tinha feito sua reflexão e disse, me traga um milkshake e lixão para baixo. O rapaz foi e trouxe. mas aí caiu em si entre o caso e nós também que somos os outros. E quando a gente se bomba ou o machão, não me conta a palavra mas a droga de água, nós estamos incorrendo numa atitude que também, além de ter a coisa e esse colega, vamos ter com Deus. E então, você tem seus problemas, guarda para você, escolhe a sua família, pensando que Deus não sabe de nada, Deus sabe de tudo. só que você não tem a unidade, a capitulia de dizer, meu Deus, chega pra cá. Vamos resolver esse problema aqui e você obedece a solução para aquele problema. Não vão deixar de acontecer, mas serão mais fáceis a solução e não comer o suplemento para você, porque você está usando como companheiro seu aquele que lhe criou. é simples, é fácil. Tão fácil é, embora o problema seja típico do próprio homem e da própria mulher, que Jesus aquecia que ele não estaria composto todo de vida. Ele precisava dizer isso ontem e hoje porque nós imaginamos que ele não está. Simplesmente é porque nós não o vemos. Ou melhor, fingimos que não o vemos. Porque o Deus que me criou, aquele meu amigo, está em forma de vocês. e eu vejo Jesus naquele senhor, naquela senhora e naquele menino. Somos todos um só e somos todos iguais. Jesus a dizia e como interessa de notar que as coisas de Jesus foram poucos e foram simples. Nunca houve um bom dicionamento. Se um homem faz uma lei hoje em dia, a lei tem 200 paradas se não tiver mais. E depois a lei se é contida para outra lei no interior. E se não for assim desde nós em tal e tal caso o recurso é permitido que nós vamos procurando. Deus era muito simples. Nunca criou uma dessas leis. Apenas se dá o exemplo. E Deus dizia tenha fé. Não teima. E nós talvez não sei por que motivo, mas primeiro vai o medo na frente e se a gente se esforçar que eu vou falar muito que é que Deus está conosco, o medo começa a enganecer e você passa a ter confiança. Mas tem outra, que é muito grande. Quando a gente está desamparado, tudo bem, mas você não está desamparado, não saia gritando meu Deus, tenha minha curia, porque Ele já está conosco. Diga assim, meu Deus, abra meu coração para que eu possa enxergar você. que Deus me ajude a usar e a entender a sua luz. São esses caminhos que Deus trazou para nós com tanta facilidade, com tanta clareza, com tanta, eu não sei não sei quantos, até com a atração, que a gente não favoreça. E sofre, e geme, e ignora, e procura aquele médico, aquele doutor que abre o tratamento ao outro lado, não sei o que, e a dona patra, mais uns anos de patro de ordem, patro de beleza, não tem doce nenhuma, e cadê a sua felicidade, cadê a sua paz, meu irmão. Precisamos, a cada dia, fazer uma vida nova. Não importa o que eu fazer de noite ou de tarde, esqueça qualquer problema, qualquer coisa que você se sinta culpado, esqueça, e comece uma vida nova. Isso sim, a grava de Deus. você renovar sua atitude, sua condição, seu desejo de servir, me amar. Como é dela expressão de Jesus quando ele dizia, amar-vos uns aos outros, como eu os amei. Ele faz o convite e conta o exemplo. Que maravilha Jesus lavando os tempos apóstolos. Jesus não ficou repaixado, muito ao contrário, ele ficou agradecido, porque o apóstolo disse, ele cuida de mim até das minhas férias, então ele realmente é o meu pai, é o meu líder, eu vou seguir, ele será sempre comigo. E nós não sabemos enxergar isso, ou não teremos, ou talvez não tenhamos tempo para fazer essas coisas. O que eu tenho nação, os compromissos, o lazer, etc., etc., tomam todo o meu tempo. Mas não quero trabalhar, é certo fazer lazer, é ter certo viver, conversar, tomar seus seus, irá dizer de vez em quando até comência, mas não se esqueça que Deus está presente. Quando você não vê que não é uma feijoada, você está com muita vantagem, se exerceu, não tem importância, tomar aquele vinho legal, não tem importância, uma vez ou outra, mas não esqueça, Deus sai, e a cada garfaga que você der, diga assim, meu Deus, obrigado pelo alimento, meu Deus, obrigado por este vinho que estão de uvas maravilhosas, mas de uvas que você colocou a semente daquela natureza, não fosse você, não existiria uva, não existiria o vinho. Coloque Deus em vinho. E para terminar, eu lhe dei uma coisa e eu lhe ficava. Um grande empresário acobariano, muito rico, costumava ir à praia do Porto da Bar, que é uma praia muito agradável, de manhã cedo, e ele disse assim para o amigo que esse amigo me contou, se eu tivesse condição, eu comprava essa calha, botava uma torre de e todo mundo entrasse e lhe pagava uma real. O que é que eu posso enxergar nisso? o empresário pensa em dinheiro o dia inteiro. Ele olha para uma árvore e vê ali tem um milhão de palírios. Ele olha assim, ali está o trabalho agora, ele é empresário e visualiza o lucro. Não se eu julgar é necessário o lucro que existe. Mas eu pergunto o seguinte, por que que você não pode, meu irmão e minha irmã, perder o seu pensamento o dia inteiro? Faça o que estiver fazendo, lembre-se de onde está comigo, de onde está comigo. Faça a prova, que você irá lá, com a sua vida em um lugar, que você irá dar um adeus às suas vivências, porque o seu corpo estará para sempre curado. Paz, luz, e o seu amor de Deus que você empolga a prova e sempre.